E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo aqui o episódio 66 de Days Gone. Bora dar continuidade na história, né? Beleza. Deixa eu ver aqui que essas nossas coisas aqui tem alguma coisa em falta, né? É bom a gente sempre dar uma olhada. Ok. É, tá tudo aqui. É o que tá dizendo, né? Ok. Munição, vida, a gente não precisa pegar nada. Bom, a gente pode dar uma vasculhada aqui também, se a gente quiser, né pessoal? Antes de ir pra lá, né? Mas vamos direto pra lá, né? Preciso voltar pro Lago Lost. Preciso ir pro Norte. Preciso salvar o Buzzer, a Riki e o Aramaki. Eu não posso salvar a Zara. Não posso salvar a Zara, mas posso salvar eles. Eu sinto muito, Sara. Sinto muito. Mas eu não vou desistir. Eu vou dar um jeito. Eu vou voltar pra te buscar. Eu vou voltar pra te buscar. Eu tenho que ir pro Norte. Pegar... Rodovia Saint-Jean? Agora ela tá limpa. Isso é o caminho mais rápido. Santinha, por aqui... Preciso ir pro Norte. O Poço de controle, merda. Ele não tava aí antes. Opa. Ah, não tem como dar a volta. Ele atirou em mim! Entra logo! Ok. Eu sou o próprio da missão. Preço! Vai! Eu sou o Traidor. Mata ele! Temos um... Opa. Opa. Preciso recarrega. Eu sei o que você tá. Seria bom se a gente tiver de sniper, né, pessoal? Nem me lembrei, velho. Pronto. Prontinho. Ok. Isso é minha ou eu vi uma mira aqui pra dentro? Tem uma mira aqui mesmo Ó O cara não morre não é? Pera ai deixa eu só dar uma olhadinha aqui Beleza Eita Tem um caminhão aqui Acho que ele não vai obstruir a nossa passagem A gente pode dar uma olhada Eu vi um cara falando aqui Tá lá em cima velho Bom vamos ver ali Não vai obstruir a nossa passagem Eu acho né vamos ver né Já nem tinha visto aquele carro ali Não vai correr 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 A polícia ali pessoal Vou pegar a nossa moto ali Acho que a gente vai ter que consertar ela né velho O cara deu um monte de... Não Não a gente não precisa é Beleza Tá perfeito então O cara da polícia aqui Vamos pegar a munição Aguenta aí Aguenta aí Eu tô chegando Pô velho eu devia ter pegado a sniper velho Não precisamos 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 Também não Também não Bom a gente tá cheio de sucata Opa munição esqueci a munição aqui velho Só dá uma olhada nas nossas habilidades Ah tem uma aqui ó Pô sabia que tinha uma coisa estranha velho Sobrevivência Respire fundo Pô velho isso aqui ó eu tava querendo pegar Tá Aumenta a quantidade de carne obtida de animais Reduz o tempo de espera para Recuperar a energia Passa menos ruídos ao mover-se ou saltar Ofereço a chance de reaver alguns dardos Tá beleza Esse aqui Beleza Agora pegar esse aqui no futuro né É o carga pesado né que eu vi carga pesada ali Nossa velho tem cara para tudo quanto é lado velho Nossa Acertou a gente em cheio Levanta moço Levanta moço Não debo Ativei Tcheiro Tch 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 Alguma coisa Fui atingido! Fui atingido! Beleza. 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 Vou explodir tudo para entrar. O que isso vai resolver? Chamei a atenção deles. O que houve? Ah, não, velho. Não vai me dizer que o jogo bugou. Beleza. Vou explodir tudo para entrar. Ah, velho. O jogo está bugando, velho. O jogo está bugando. E agora? Ah, o que é isso? O jogo está bugando, cara. Não tem como eu entrar lá, velho. Sem passar por ali. Não tem mesmo. Como é que eu vou entrar isso aqui, velho? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar o jogo aqui. Deixa eu ver ainda que ele pode salvar. Eu vou aqui mesmo. Aí, eu vou tentar. Beleza. Vou explodir tudo para entrar. Vou tentar de novo. Veja a atenção deles. Agora foi. Nossa, velho. Que bugada feia. O túnel está limpo. A milícia limpou. Valeu, Esquizo. Ah, caralho. Tomaram o posto da Nero. Não vou conseguir passar por aqui sem lutar. Não vou conseguir passar por aqui sem lutar. Ah, não vai explodir, é? Ah, velho. É cada uma, cara. Um explodiu e o outro não. Tá, deixa eu ver como é que eu vou tirar esse carro daqui, cara. Eu tenho que empurrar esse carro aqui, eu acho. Ao contrário. E aqui é um ninho, é? Pô, devia ter queimado esse ninho, velho. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Eu devia ter feito isso aquela hora, velho. Aí queimava o ninho, pessoal. Os frenéticos iam pra cima deles, mas eu não sabia que tinha um ninho aqui. Dá pra entrar aqui? Não dá. Que paia. Se alguém der um tiro lá, vai chamar a atenção dos frenéticos. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui e ver se a gente acha alguma coisa. Não tem nada aqui, não. Eu vou dar uma olhada aqui. Não tem silenciador, velho. Não tem silenciador, velho. Beleza. Te peguei. Que bom que a gente pode aproveitar várias coisas aqui, pessoal. A gente pode aproveitar agora também e pegar esse posto avançado da Nero aqui. Valentes. A gente vai ter que subir lá em cima mesmo. Não tem energia pra variar. Beleza. Embustível. Tem um negócio aqui também de investigação, se eu não me engano. Ah, eles retiraram o alto-falante. Ah, eles retiraram. Isso mesmo. Agora a gente vai pegar o posto da Nero aqui. Não vamos ser otário, não. Vamos ser esperto. Combustível. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Beleza. Ah, isso. Tem que ser esperto, velho. O cara não pode ser otário. Ah, aqui vai precisar de um fusível. Beleza. Inclusive ela deve estar em algum lugar. Merda. Caminho errado. Algum lugar por aqui. O que temos aqui? Ah, ainda consigo. Não, não, não. É pra lá. Ah, como assim, velho? Ah, por aqui. É isso. Dá pra dizer que tá faltando um fusível, velho. Mais nada. Opa. Ah, investigação só pra saber que tá faltando um fusível. Nossa. Onde? Onde eu vou arranjar um fusível? Nossa, já acenda que ele tá dentro do ninho. Ah, um fusível. Isso. Tá bem na cara. Tem um caminho aqui pra cima, hein. Não botei o fusível? Não, não botei. Isso. Agora vai rolar. Isso deve resolver. Isso. Até aqui, enfim. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Outro gravador da Nero. O que aconteceu aqui? Ah, mas não tá falando nada, cara. O jogo tá muito bugado. Isso. O injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Poco. Ponto de controle da Nero. Ponto de controle da Nero. Ponto de controle da Nero. Do túnel Sun-chan. 100%. Aeron-mic. Bom, aeron-mic a gente já tava no máximo. Tá ficando focado. Vou pegar nosso sniper, pessoal. Depois a gente troca. Deco. Troca a arma. Não ir pra porta. pegar essa daqui. Beleza. As primárias e pistolas ficam a mesma coisa. Beleza. Ó, novo ponto de habilidade. Justo que eu queria. Vamos ver. Chave inglesa. Dobra eficácia do sucato consertar a moto. Aumento o espaço no inventário para componentes de criação, armadilhas e arremessáveis. Perfeito. Agora a gente pode pegar mais recursos. Isso é importantíssimo, velho. Já tem aqui, ó. Vai aumentar tudo, né, pessoal. Isso que é o lado bom, velho. Literalmente vai aumentar tudo. O que é cheio não fica mais, ó. E a nossa fabricação também a gente pode aumentar a quantidade de itens fabricados, né. Dicom. Empurra o carro. Nossa, velho. A moto está obstruindo? Como a moto está obstruindo, velho? Onde é que está a moto? A moto está obstruindo? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Bom, vai provar bem lá pra trás. Não vai mais, é. A moto está obstruindo porque ele ia continuar andando. Deve ser isso. Por isso que disse que a moto está obstruindo. Tá bom. Beleza, a gente não pega mais munição Vamos ver ali então Eu sempre dou essas voltinhas assim porque É normal Vamos ver os outros recursos aqui Que Eu tô vendo agora pra gente já ficar cheio logo Porque senão vai complicar pra nós A gente pode acabar ficando sem Aí já viram né Lá em cima a gente não sobe ou sobe Sobe Opa Nossa Nossa Nem tinha visto velho Arebentou até a cabana aqui Eu acho que era isso mesmo né Arebentou nossa capacidade em algumas coisas A gente pode simplesmente Fabricar O que dá pra fabricar Traz insuficientes Deixar um espaço pra pegar mais A gente pode acabar encontrando Pelo caminho Beleza 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 Pera aí Não dá pra fabricar Beleza Eu não devia ter feito isso aqui Vou botar no máximo Porque a gente pode acabar encontrando Alguma coisa no caminho Já não pensei nisso Tem ninhos aqui Ó Já tem garrafa aqui Aproveitar que tem ninhos aqui A gente queima o ninho Nesse caminho aqui E a gente já aproveita também pessoal Pra Eu tô vendo tudo ao mesmo tempo pessoal É tudo ao mesmo tempo mesmo Aqui tem um ninho Buzzer tá aí Responde Buzzer responde Dick É você Traz eles aqui pra dentro Caralho Eddie Traz os feridos pra dentro Buzzer Dick Que bom que você tá vivo Seria legal ter a tua ajuda agora Traz eles pra dentro Anda caralho Vai Merda Cuidado Estou indo Buzzer Eu tô quase aí O esquizo O esquizo tá aí Buzzer Ele tá indo pra pegar você Vai Vai Buzzer Caralho Prontinho Anda logo Rikki Acampamento do Lago Lost Responda Rikki Iron Mike Responda Caralho Dick Você tá vivo O esquizo disse que você tinha morrido Acho o esquizo Caralho Acho o Iron Mike Rikki fala comigo o que tá acontecendo O esquizo apareceu com um exército Uma milícia Acha ele agora No chalé Procura no chalé Anda caralho Ele disse Ele disse que tava trazendo os suprimentos Que queria fazer as pazes Implorou por perdão pro Iron Mike Rikki Não Vocês não Ah meu Deus O Iron Mike não Aí tudo Virou uma zona Eles começaram a atirar Eu não consigo achar ele Dick O Iron Mike Eu não consigo achar ele Rikki Rikki Ah caralho Vou só pegar munição aqui Que eu deixei aqui pra trás Beleza É o lado bom Que a gente apoia várias coisas Ao mesmo tempo Várias coisas mesmo Tem outro ninho aqui perto Mas não vou sair do trajeto não Pra não dar problema Opa Tá aqui o ninho Ou não Lá tá ele Como assim Estação do lago Barley Podemos perder a viagem Né pessoal Depois tem alguma caixa Aqui dentro pra nós Quando vê bugou Queimando né Vai ficar queimando eternamente Imagina Chuvinha gostosa Hein pessoal Gostoso esse barulhinho De chuva Véio Ficar ali dentro O cara com fone de ouvido E dormir Aí só ficar com fone ouvindo Essa chuvinha aí Vou dar um relaxamento No cara Véio E a gente chegou né Pelo que eu tô percebendo Olha o cheiro Ei Ei Eles tão recuando Eles tão fugindo Pegamos eles Pegamos eles Cadê o esquizo Alguém viu o esquizo A gente conseguiu Atrás deles Não deixem escapar Matem todos esses putos Cadê o merda do esquizo Tem um monte de gente Atrás dele Ninguém sabe Aê vamos Temos que ir Aê não esquenta Vamos achar aquele cuzão Dick Graças a Deus Vem Ricky o que aconteceu É o Iron Mike Ele levou um tiro E aí Meu preguiçoso Eu queria Ver se você quer pescar Temos que alimentar O acampamento Você Você achou Você Achou sua patroa Sim Mike Ela tá aí fora Ela Ela tá aqui Isso Olha eu Eu não teria conseguido Sem a sua ajuda Que bom Eu quero conhecê-la Ela deve Ela deve ser Uma moça daquelas Igual a minha Elisadete Ok 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 Aqui Mike Aqui Mike Quero que tome isso Não Não quero Eu posso Eu posso Mike Cuidado Eu Eu Estava errado Dick Não Não Podemos fazer isso Juntos Mike Quando estiver Melhor Que você vai ver Nós vamos fazer Eu estava Estava errado Estava errado Faço o que precisar fazer Pra 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 Manter o acampamento A salvo Rick Sim Eu tô aqui Mike Tô aqui Mike 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 É Muito triste Isso Velho Eu Tenho uma notícia triste Pra dar O Iron Mike Morreu Ele Parou Ele tentou Parar o esquizo Quando a milícia Estava recuando O Iron Mike Do jeito dele Tentou conversar Com ele E Cala a boca Cala a boca Sem homenagens O Iron Mike Não ia querer isso Porque os homens Que matamos Hoje Existem mais Deles Muitos outros Morei com eles Eu vi o exército Deles E quando eles Voltarem aqui Eles vão matar A cada um De vocês Eles vão tentar O esquizo O esquizo fez isso A menos que a gente Acerte eles primeiro Aí Cala a boca Cala a boca Escuta o cara O Iron Mike Confiava nele Vocês também Podem confiar Não, não, não Foi mal Quer saber Eu não consigo Eu não sou o Iron Mike Eu sou um vagabundo Tem razão A estrada é ali Não, eu não vou Não vou embora Olha pra mim Escuta Beleza Encontra o Busa Eles dizem que eu estou No meu chão Eles dizem que eu estou no meu chão Uma péssima ideia Ah não Ok, achei isso Num abrigo de sobrevivência Espera, isso é É, isso Vamos precisar de um caminhão grande Tipo um caminhão de lixo Pra encher com Com fertilizante Isso Vamos misturar com 400 litros De creusoto Um caminhão bomba Com fertilizante Esse é o plano Ele tá uma horda pelo jeito Pra pegar isso A milícia passou no ilha Em uma fortaleza Os civis ficam nas cavernas A força de trabalho E as pessoas consideradas Não aptas a servir Ficam no campo de sobreviventes E o arsenal E a guarnição Ficam do lado do portão Se a gente atacar A gente arranca o coração Da milícia do coronel E a Sarah? Bom, ela tá Numa caverna Que o coronel chama de arca Como? Como você sabe Que eles não vão matar todo mundo A Sarah A Sarah e todo o resto Eu não sei Eu não sei Mas eu imaginei que a explosão Vai provocar caos e confusão Que eles Eu vou poder entrar E achar a Sarah E tirar ela de lá Sem ninguém saber o que aconteceu Olha, a questão não é mais a Sarah O coronel declarou guerra Contra todos nós E ele tem um exército Junto com ele O Iron Mike E o resto Foram só as primeiras baixas Dessa guerra E vai ser uma guerra bem curta Se a gente não atacar primeiro Eu nunca disse Que o plano era bom Não, é um plano bem merda Está comigo, irmão? Ah Não perco por nada Ok Não vamos conseguir fazer sozinhos Beleza, ok Então Se alguém quiser participar Vocês atacam Atacam o portão sul Porque na hora da explosão Toda a milícia vai correr Para o portão principal Tá, precisaremos de suprimentos Seus doidos Está indo do submundo Corrida contra o tempo 17% Precisa impedir a milícia E tirar a Sarah Daquela ilha Visual disponível Receita de fabricação Disponível Explodir para valer O que que é, velho? Receita de fabricação De Molotov e Napalm Eu já tinha, não tinha? Visuais personalizados Disponíveis Um oficial cavaleiro Ih, eu pulei duas vezes, velho Pulei duas vezes Sem querer, velho Pessoal Para a gente conseguir O que precisa A gente vai Provavelmente Vai ter que enfrentar Uma horda, né, velho? É o que está dizendo, né? Precisa de fertilizante Bom, pessoal Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Muito obrigado Pela presença de vocês A gente já está chegando Na reta final, né? Do nosso jogo A gente vai começar A enfrentar hordas também, né? E chegou a hora, né? A gente já estava Enfrentando hordas Nos últimos episódios E agora a gente vai Enfrentar elas Para valer Legal O brinquedinho Que massa, velho Muito obrigado, pessoal Pela presença de vocês Deixa eu ver O que a gente pode pegar aqui Beleza Muito bom Então tá, pessoal Vou finalizar o episódio Por aqui Muito obrigado Pela presença de vocês A gente vai dar continuidade Daqui mesmo Valeu E fui Tchau 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 Tchau